Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. O fera do português da língua portuguesa, professor Dionísio da Silva, bom dia pra você. Bom dia, Agatha Meirelles. Você sabe que Ladies First, né? Cristiano Pinho e eu. Somos um gentleman, né, Cristiano Pinho? Temos que perceber bem a nossa Agatha Meirelles. Bom dia, ouvintes. Olha, todo mundo é fera em português, é a língua em que falamos. É verdade. O problema é que a gente lê pouco, não é? É verdade, professor. E pra aula de hoje, você separou uma expressão. A gente pode começar de novo com a expressão, professor? Claro que pode. Você separou uma expressão que a gente fala geralmente durante uma briga. Eu, pelo menos, falo assim, olha, agora você vai ter que arcar com as consequências do seu... E dá complemento, dos seus atos. Professor, explica pra gente essa expressão. Arcar com as consequências vem no sentido muito bem utilizado por você nessas brigas aí. Já pensou, Agatha brigando? A gente não imagina, né, Cristiano? Não, não imagina. Que isso, eu brigo muito com o Cristiano Pinho. Não, não, a gente tem... A gente troca ideia. É, não, a gente tem algumas discussões de trabalho, mas discussões no sentido de discutir ideias e não de ir às vias, não de fato, mas trocar umas farpas ali. Então, arcar com as consequências depois. Mentira. Então, arcar com as consequências tem esse sentido de pagar pelo que fez realmente. A palavra arca, que é nossa conhecida, não é? Tem lá a arca de Noé com todos aqueles bichos, talvez tenha contribuído pra tornar tão popular a palavra. Mas ela designa alguma coisa que serve para guardar algo que tem que ser guardado e quase sempre secreto. É do mesmo étimo de arcanos, né? O dinheiro, por exemplo, antigamente era guardado na arca, numa arca. E a arca serviu de cofre durante muito tempo. E os indígenas chamavam isso de caraminguá, onde guardaram um cesto, onde guardavam as coisas que eram mais necessárias. Então, eu só quero conferir se estão me ouvindo bem. Estamos sim, professor. Obrigado. Então, a arca designa o lugar de guardar coisas preciosas, coisas muito bem guardadas estão numa arca. E daí, arcar com as consequências é... Tem que tirar o que está ali secreto, né? O dinheiro tem sigilo pra poder pagar pelo que fez, inclusive incluindo muitas. É isso, professor. Partindo agora para as palavras. A primeira aqui, escolhida pela nossa produção, foi quaresma. Qual a origem da palavra quaresma? Pois é, Cristiano Pinho e Ágatha Meirelles. Nós estamos em plena quaresma. Isso. É esse período de 40 dias que antecedem a Páscoa. Veio da... Ansiosa, professor, pela Páscoa, viu? Oi? Estou ansiosa, inclusive, pela Páscoa. Vou estar de folga. E eu estou perdido... Ah, está explicado. E eu estou perdido no tempo, porque eu não tinha percebido que a gente já estava entrando na quaresma. 2021 está acelerado. Já, depois do Carnaval, é. Cristiano, é porque este ano a quaresma já está durando quase um ano. Começou em março, eu acho, né? Estamos todos recolhidos aqui em quarentena, que é do mesmo étimo, né? É verdade. Mas a Ágatha é interesseira. Ela está ansiosa pelo chocolate da quaresma. Eu estou, chocolate. E porque ela vai agatear. É, vou ficar no chinelinho, professor, na quaresma não, na Páscoa. Na Páscoa. Mas, então, quaresma veio do latim vulgar, quaresima, que era a forma que o povo, quando começou a falar o latim em Portugal, quando o português saía do latim, o latim a nossa mãe, né? O povo pronunciava no latim vulgar quaresima, que no latim culto era quadragésima, designando esse período de quarenta dias que antecedem a Páscoa. Então, esses quarenta dias, eles não são exatos. São um número mágico, não é? Como é setenta, como é sete. Os quarenta dias do dilúvio, os quarenta dias que Moisés ficou no Monte Sinai, os quarenta anos de paz, quando Israel foi governado por juízes. Você imagina se o Brasil fosse governado por juízes hoje, que a gente deveria... O Rio foi por um tempo, né? É, ex-juíza, ex-juíza. Ex-juíza, é. Era só um e deu tudo errado. E também tem os quarenta dias da quarentena que nossa mãe teve e que Maria teve ao final da quarentena, levou então Jesus ao templo pra tirar o prepúcio, fazer a circuncisão. Então, é um número mágico esse negócio de quarenta. A quaresma não dá exatamente quarenta dias se você contar da quarta-feira de cinzas até o domingo de ramos. E na quarta-feira de cinzas, na cerimônia tradicional, que eu acho que não foi feita desta vez, o povo não foi às igrejas, foram muito poucos, por causa das restrições da pandemia, impostas pela pandemia. O padre dizia uma... Diz, nesta cerimônia, umas frases em latim de que o Boechat gostava muito e uma vez treinou comigo antes do programa. Esse programa foi inventado pelo Ricardo Boechat, né? A partir de uma entrevista que eu dei há muito tempo na Band News. Então, o padre diz o seguinte, Memento homo quia pulvis es et impulverem reverteris, que quer dizer, lembra-te, homem, que és pó e em pó te tornarás, quer dizer, voltarás ao pó, reverteris e voltarás. Memento homo quia pulvis es et impulverem reverteris. Isso é a quaresma. A quaresma, então, poderia ter muito a ver com quarentena. Pois não, Cristiano? Desculpa te interromper. Agora, a gente quer saber a curiosidade. Ricardo Boechat conseguiu ou não pronunciar essa frase em latim no fim das contas, após os treinos? O Boechat, ele podia notar, assim, que ele tinha um toque, quando o ablante tinha algumas palavras, assim, involuntariamente, né? Quando saíam algumas palavras que não eram do uso comum, como é o caso aqui, não é? De latim aparecia o espanholismo do Ricardo Boechat, um atento ouvinte. Mas ele dizia assim, mas Eunice, é reverteris ou reverteris? Eu falei, ah, o Boechat, o latim que nos chegou, chegou por via eclesiástica, não é? Pela igreja, pelas escolas que eram dominadas pela igreja, as primeiras universidades foram católicas. Então, eles pronunciam ao modo italiano, memento homo qui a pulvis et in pulverem reverteris. Mas ele tinha tendência de dizer pulver, reverteris, só isso. O Boechat tinha uma dicção esplêndida, não é? É isso. É verdade. E, professor, agora a gente vai para uma outra palavra, eu, particularmente, adoro o suco dessa fruta. A calma, Cristiano Pinho, que aí a gente não precisa chegar às vias de fato, arcar com as consequências. A gente vai, toma um maracujazinho. Professor, de onde vem o maracujá e por que essa escolha dessa palavra para hoje? Já te digo, Agatha, só me permita, querida, acrescentar uma coisa aqui esquecendo. Eu disse que quaresma é do mesmo étnico de quarentena, não é? Esta quarentena, que também veio do mesmo latim quadraginta, é muito curiosa porque ela também não são só 40 dias, a nossa já está durando quase um ano, não é? Esse período de resguardo, de cuidado. É. Não se fala de corda em caso de enforcado, não é, Agatha? Mas temos que falar porque estamos todos confinados. Mas eu lembrei de uma curiosidade que os ouvintes vão gostar de saber. A quarentena, então, pode ser de 24 horas, de 48 horas, de uma semana, de alguns meses, não são 40 dias exatos. E o pai do escritor francês Marcel Proust foi quem que consolidou na França esta quarentena para os resguardos diante das pandemias por ocasião das pestes, porque ele examinou as rotas do cólera na Rússia, na Turquia e na Pérsia. Inclusive, ele foi condecorado pela academia francesa, pelo governo francês, o Aquiles, na verdade o nome é francês, Aquiles Adrien Proust, pai do escritor Marcel Proust, foi quem consolidou a palavra no francês. Vamos ao maracujá, então, que a Agatha precisa de um calmante aí. Antes do chocolate, né, Agatha? É, a gente toma um maracujazinho para a gente se acalmar, né? Inclusive, chocolate com maracujá fica muito bom, tem muito doce. Segundo quem? Dá tapinho? É, eu gosto. Então tá. Diga, professor, maracujá. Maracujá, em primeiro lugar, está aqui nesta pauta de hoje, junto com o Quaresma, porque ela é a própria flor da Quaresma, a flor do maracujá, não é? Ela foi designada, sim, pelos padres jesuítas, que aqui chegaram quando viram esse esplendor da nossa flora, e ligaram a Quaresma, aquela flor branca com tons roxos da paixão de Cristo, com aqueles, se chama anteras, não é? Aquele, não sei se é antera ou anteros, que fazem a ligação ali, lembraram a eles, aos padres, a coroa de espinhos de Jesus. Então, era um tempo propício para se lembrar disso, eles acabaram designando o maracujá como a flor do maracujá, né? Como a flor da Quaresma. Mas é uma palavra que veio do tupi, maracuia, que é, quer dizer, alimento na cuia, porque se você observar, quando vai fazer batidinhas de maracujá com a fruta, né, você corta o maracujá ao meio e ele fica realmente duas cuias com alimento ali dentro. Então, maracujá é alimento dentro da cuia. Sensacional, o maracujá, que, para quem não sabe... Então, agora eu vou pedir, eu quero um drink de, sei lá, limão com alimento dentro da cuia, por gentileza. Isso, boa, Agatha, é disso. Tem uma diferença entre fruta e fruto, né? Você sabe que nem todo fruto é fruta. Por exemplo, o tomate é fruto, mas não é fruta, não é? Mas o maracujá, então, é fruto. Você abre e come aquilo que está dentro ou então você tira aquilo e faz uma batidinha de maracujá, que fica uma delícia. O maracujá fica a dica, exatamente como o professor disse, além da batidinha. Pode não ser a melhor escolha para se comer ali direto, mas batida, mousse, bolo, torta, suco, todos os derivados de maracujá são sensacionais. Então, fica a dica aí. É o que a Agatha Meirelles toma todo dia de manhã, antes de entrar aqui no estúdio para fazer o Jornal Banjo de Rio, primeira edição. É, a maracujá realmente é um calmante. Pinho, para concluir, eu estou aqui lembrando, vou quase para Portugal e este ano não fui, por razões óbvias, né? Eu achava tão engraçado a gente ver, assim, ao vivo, uma casa de sucos se chamar sumo pontífice, porque o suco lá se chama sumo. Então, é interessante você chegar e tomar um sumo pontífice, não é mesmo? Sensacional. Agatha Meirelles. Professor Dionísio da Silva volta com Repeteco em toda a rede Band News FM durante o final de semana e aqui em 90.3 na semana que vem. Professor, um beijo para você. Um beijo para você também. Um grande abraço ao Pinho, aos nossos ouvintes e ao Mário, que amanhã nos repete, não é? De manhã cedinho, não é? É verdade, isso. Muito obrigado. Professor, antes, só para deixar aqui registrado, como somos bons conterrâneos, apesar da diferença regional, boa sorte domingo na partida entre Flamengo e Internacional, viu, professor? Vai pegar fogo no Maracanã. Meu Deus do céu. Pinho, que bem lembrado, eu não sei para quem torce a Agatha, você é Flamengo? Flamenguista, professor. Olha, eu lamento muito informar os flamenguistas que domingo será decidido o Campeonato Nacional com o meu querido Internacional, se os juízes assim o permitirem. Mas isso é uma brincadeira. Os juízes serão vistos pelo mundo inteiro, né? Todo mundo vai querer ver, assistir ao jogo Internacional em Flamengo. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor. Um beijo para você.